Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e essa é mais uma edição do Talking Day. Hoje com convidados super especiais, a dupla Douglas e Cauê, eles que são sucesso aí nas redes sociais com as suas músicas e também produções, que irão nos contar então sobre a carreira, projetos e é claro, trazer muita música boa para animar o nosso estúdio. Então, assista esse vídeo até o final, siga o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Douglas, Cauê, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e sejam bem-vindos ao Diário do Iguaçu. Muito boa tarde, Gabriel. É um prazer para a gente estar aqui no Diário do Iguaçu. A gente fica muito feliz com o convite, a gente que agradece. E vamos lá que hoje tem muita moda, muita história para contar para você e vamos lá. É isso aí. Primeiramente, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui no estúdio do Diário do Iguaçu e vamos conversar um pouquinho, cantar umas modas, né, meu parceiro? Bora lá, animar essa tarde, né? Isso aí. Cauê, Douglas, vocês são aqui da região, né? Douglas de Quilombo, Douglas de Sul-Brasil. Como que vocês iniciaram, então, esse projeto? Como que surgiu a dupla e quando que foi? Então, foi um negócio assim, né? Ele tinha outras duplas, ele vinha de outras duplas, né? Então, eu já tenho uma história meio longa na música, desde pequeno sempre gostei da música, né? Aí eu comecei a fazer aula de violão e o professor lá tinha um colega que ia fazer aula junto, né? Ele montou uma dupla, né? Só que era mais resenha ali, não era negócio sério, né? A gente começou a cantar, a se apresentar lá em Sul-Brasil, no dia do município, que tinha a festa, né, e tal. E apresentações locais aí. Aí eu comecei a mexer a dupla e pra cima, né? Só que acabou não dando certo, né? Deu certo. Aí eu mexi mais outra dupla, não deu certo. Aí a última que eu tava, que era o Ronaldo, né? Douglas e Ronaldo, também não deu certo. Aí o Cauê, conheci o Cauê pelo pai dele. Porque o pai dele, o Marcos, né? Era nosso professor de canto, a gente fazia aula de canto, ensaiava lá no estúdio, né? E, cara, foi bem assim, né? A gente se conheceu e tinha uma ideia de montar a dupla, comecei a ensaia e aí deu certo o negócio. A música retorna, a música, ela vem desde o berço, né? Porque meu pai, ele é um grande mestre da música aí. Ele já canta em festivais, festivais das canções, né? Onde você vai lá, compete, canta uma música, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, né? E eu venho dessa linha aí. Eu sempre cantei em festival também. Desde os meus dez aninhos eu tava lá. Na verdade, antes eu já tava na música, né? Eu tocava bateria, sempre nos instrumentos, tocou flauta também. E aí, cantava em festival e teve um tempo que eu fiquei meio parado, né? Que aí foi onde eu comecei a fazer minha faculdade, comecei a fazer administração. Como meu pai tem uma empresa de música, né? E aí fui meio nessa linha. Pensei em fazer administração pra ficar na música. E agora eu tô acabando, né? Minha faculdade, tô quase. Falta TCC2 aí, mais duas matérias. E aí tô acabando na minha faculdade de administração. E aí, quando eu conheci o Dogan, né? Eu tava lá em casa, tava ensaiando, né? A dupla deles lá. E aí que ele... Me chamou o Cala e vem cá. Você não quer assinar o nosso baterista? Eu falei, como tava parado na música? Eu falei, irmão, oportunidade, né? Aí eu falei, sim, bora lá. Ele me passou o repertório dele. E aí eu já tava lá, né? Numa semana tirando... E aí já começou depois de ensaios. Tirando, tirando as modas. Tava lá passando, né? E aí chega outra semana. Chegou, chegou... Acho que foi o meu pai, né? O Ronaldo tinha ido lá em casa. Ele falou assim, vai, acabou a dupla. O Ronaldo, enfim, questões lá. Acabou a dupla. E aí falei, mas que tristeza, né? Tava voltando pra música. Rapaz, eu fiquei desanimado. Até pensei, né? Ah, não vou desistir. Não é pra mim isso, né? Três dupla aí, não dá certo, né? Daí apareceu esse abençoado aí. Tamo aí, até hoje. Tamo aí. E aí foi que, né? Aí chegou, passou um tempinho, né? Passou uma semana aí. Aí tava lá o meu pai e minha mãe. Falaram, cara, porque o cara é segundero. O cara faz segunda voz. Por que você não volta a cantar? Você ia tocar pra eles. Por que você não volta agora a cantar? Eu falei, pois é. Por que não volta a cantar? Eu... Vamos lá. Chamar um diretor, vem cá. Vamos fazer um teste. Vamos cantar. Vê se eles encaixam aqui. Aí fomos lá. Fomos lá, começamos a cantar. E aí deu boa, né? Passou o primeiro dia e a gente começou só a ensaiar. E aí passou a outra semana, veio. E a gente lançou um vídeo na... Foi... Vai lá em casa hoje, né? Primeiro vídeo. Tava em alta essa música. Tava em alta essa música ainda, né? No meu Instagram. E aí que o vídeo a galera gostou. Foi legal. Deu... Pegou alguma... A gente já ficou feliz, né? A galera curtiu e tal o nosso trabalho. E eu pensei... Uma boa quantia de visualização, né? Vamos pra cima, né? Tá dando certo? Vamos que vamos. E aí foi. Deu certo. Encaixou legal, gostando. E aí... Temos aí até hoje, né? É uma história bem legal que é dele assim. Ele sempre fez segunda voz. Sempre foi segundo. Terça alta, né? Acho que pouca gente sabe. Só que acompanhava ele antes, né? Sempre fez terça alta. E aí hoje, como eu canto mais agudo, ele tem que fazer a segunda voz, mas a segunda voz desenhada. Que pra mim foi até um desafio, né? Que eu cantava sempre antes com voz grave, né? Que daí predomina a segunda voz alta, né? Que é a terça, né? E agora comecei cantar com Cauê. Eu tive que aprender a fazer a segunda voz baixa, né? Que é um... Totalmente diferente, né? É tudo um desenho, né? Estamos em processo, né, meu parceiro? Então vai aprendendo cada dia. Estamos agora vai fazer mais de um ano, né? Mais um ano. Mais um ano. Projeto da nossa moda aí. Que é a Bota Boiadeira. Vai fazer um ano agora em dezembro, né? Mas tá quase no lançamento dela. E aí que foi, né? E assim que a gente sentiu que firmou um pouquinho a dupla, a gente pensou. Vamos... Firmou. Fazer um lançamento, né? Vamos... Sim. Vamos conhecer a gente, né? E hoje a organização aí da carreira tá mais centrada nas redes sociais. Que eu percebo que vocês são bastante ativos também nas redes sociais. E além das redes, também tem projetos em caso de shows. É mais pra região. Como que tá aí a agenda de vocês na organização? Assim, a parte digital é uma coisa que hoje em dia não tem como ficar sem, né? É um negócio que é pra te mostrar pro público, né? E aí foi assim que começou. A gente foi fazendo os nossos vídeos lá nas curvas. Agora a gente já faz um pouco mais de tudo, né? Já mostra um pouco mais do dia a dia, já posta lá uma cantada ou outra, já faz... A galera gosta de ver, né? É, faz um TikTok lá. Faz um pouco mais de tudo, né? Faz um pouco mais de tudo. Faz um pouco mais de tudo. E aí, pra nós foi um desafio, cara. Pensa, a dupla começando. Naquela época não tinha nem dois meses, eu acho. Dois, três meses, né? Bem pouco tempo. Bem pouco tempo. E aí já apareceu essa oportunidade, vem aí, canta uma horinha na abertura e... Vamos, vamos, vamos fazer. Isso é pra... Nós estamos começando, estamos fazendo. Isso é pra fazer, vamos fazer. E aí vamos lá, cantamos essa abertura do Chris do Beat, chama a foto com ele. Pensa, cara, gente boa. E aí, depois apareceu outras oportunidades, né? Fomos fazendo o show, tivemos um show fechado em Coronel Martins. Foi evento da Alfa, se não me engano, né? Sim. Ele veio pra Alfa. E aí, depois que a gente começou a se apresentar em Quilombo, que é a minha cidade, né? E aí a gente fez lá, numa casa de show lá, que é a Deck Bar, né? E aí, meio que a gente lá, a gente só toca lá. E aí a gente meio que fechou uma parceria com ele e estamos tocando lá. A questão de show aqui em Chapecó, a gente não abriu, porque assim, é tudo um... Uma coisa leva a outra. Sim. A gente não tem um som ainda, né? E aí a gente tá agora nessa de lançar a moda, aí é nessa de pegar o valor. Do investimento no lançamento e tal, né? E hoje, porque tu tem um som, é um valor alto, né? Tem um som de qualidade, né? Tem um som de qualidade, é. Que envolve retorno, tudo que é coisa, né? E aí a gente investiu na música, né? E aí o feat com o DJ Kevin também foi um grande feito pra nós, né? A gente ficou muito, muito feliz. A segunda, a gente gravou o... Segunda, dia 20 e... Foi dia 24, se não me engano, né? A gente fez a gravação do clipe e... E cara, foi um momento muito, muito feliz, né? Eu acho que ali foi o ápice da dupla. E agora sim, não abrimos show aqui em Chapecó ainda, não fizemos nenhum. Mas agora o show de lançamento já estamos organizando, que vai ser depois de 25, né? Vamos por aí, por aí. E o lançamento da nossa música tá previsto por dia 25, né? Porque agora tem que vir a edição, a edição do clipe, toda essa parte, né? E aí vem 15 dias pra lançar na plataforma e tudo, né? Tudo isso. E aí estamos nesse processo. Depois aí vamos fazer um show de lançamento. Vamos ver o que que... Vai ser um baita, né? Vai ser baita. Vamos aguardar aí, né? E quais são as inspirações, tanto do Douglas quanto do Cauê na música sertaneja? Rapaz, tipo, eu sempre gostei mais da galera do Chapéu ali, né? Que pega o Bruno Barreto, o Antônio Gabriel... Até... Uma história bem legal. Eu comecei na música, na verdade, tipo... Vontade de fazer uma dupla e pra frente foi uma vez que eu fui no show do Bruno Barreto. Eles se apresentaram lá na minha cidade, lá no Brasil. Cara, e... Eu fui no show e vi os caras no palco lá, né? Cantando, todo mundo cantando as músicas deles, o pessoal animado. Eu pensei... Ah, um dia eu quero estar aí. Se Deus quiser. E depois, aquele dia, comecei a mexer dupla com a primeira dupla, com o Curi lá, né? E fui indo, e fui indo, aquela vontade, né? E estamos aí. Cara, eu assim... Ele sempre vai com esse estilo do Chapéu, né? Eu sempre fui em um estilo mais casual, assim, sabe? Mais uma calçadinha, um tênis... Mais playboyzão. Isso, é mais ou menos essa linha. E aí que a nossa primeira moda foi... Foi... Bota boiadeiro o nome dela. E aí já foi pra esse estilo. Eu falei, não... Vou botar um chapéu, vou botar a fivela, vou botar a bota e vou entrar nesse estilo também. Até agora também do... Cowboy. Gostei do estilo, é um estilo bem legal. Mas assim, minha inspiração... Eu gosto mais do sertanejo, mais agudo, né? Aqui me chamou, quando a gente começou, me chamou de miotinho, né? Nós cantávamos as músicas do mioto e... Sim, mioto. E eu fazia igual, né? Mas eu gosto muito também de Guilherme Benuto, Guilherme, Vitório Luan, nossos parceirão lá, João Bosco Gabriel... Fred Fabrício também. Fred Fabrício. Meu Deus, essas galera aí, né? Essa galera mais... Eu sou fã demais, né? Certo. Então... Então eu gostaria que vocês fizessem aí um som pra nós. Vamos fazer um som. Aí... Da música de qual a inspiração de um dos dois, vocês que decidem aí. Vamos fazer uma... Vamos fazer... Na verdade a gente participou do show do João Bosco Gabriel, que foi na sexta-feira. A gente foi pra São José do Cedro. E aí acabou que pintou essa portuguesa. Na Expo Cedro, que tem recentemente. Isso aí, isso aí. Vamos lá e acabamos participando, cantando uma moda com o nosso parceiro lá, João Bosco Gabriel. Pensa nos meninos, gente boa. E vamos fazer uma deles? Pra... Pode ser, então. Pra... Pra entrar no contexto aí? Vamos lá. Na vontade. A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando pergunto à vontade Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando pergunto à vontade Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aô Muito bom mesmo Cauê também Às vezes toca também o violão Ou como que funciona Assim, eu, como sempre cantei em festival Eu tenho esse negócio, né Porque assim, quando eu era menor Tocava bateria E aí, depois eu tinha um estudo na flauta doce É, na semana de sopro E aí, como eu cantava em festival Sempre tinha a banda que tocava pra mim Então assim, eu demorei pra pegar o violão É, eu tô engatinhando ainda Tá pegando o pé dele pra ele pegar o violão também Claro, tô engatinhando agora no violão Toca alguma outra musiquinha também, né Tô engatinhando Porque eu dou aula também E aí, precisando E aí, tô engatinhando Mas tô chegando lá Tô melhorando, tô melhorando Tô indo Eu sempre digo Eu dou aula de violão, né Sempre digo com os alunos Violão é um instrumento fácil Não é um instrumento difícil Tem gente que vê, tipo, violão Acho que é um bicho de sete cabeças, né É, mas tudo vai Tu botar a vontade ali Aprender e praticar, né Que não tem erro Certo Douglas, Cauê Recentemente vocês fizeram o lançamento do clipe Que deu bastante repercussão aí nas redes sociais Podem nos contar como que foi essa experiência de gravação E também já adiantar aí pro público Qual que é a música de lançamento Que vocês estão preparando aí A gente lançou um pedacinho da Bota Boideira Que a gente tava guardando, né Até sete chaves essa música E aí lançamos um pedacinho E a galera, cara, até pegou Deu uma visualizadinha lá, né Pegou quase 50 mil visualizações E a galera gostou Mas assim, o processo começou Há muito tempo antes, né O processo foi O Douglas chamando o DJ Kevin, né E aí o Douglas mostrou a Bota Boiadeira Que é o nome da nossa moda Pro Kevin E aí o Kevin olhou a música E falou, cara Essa música aí Olha essa música aí Ele ficou louco A música, a pegada dele, né Ali bem o agronejo Pega até o agronejo Que é um estilo novo, né Essa música aí é boa Porque geralmente Às vezes ele faz a produção Mas ele não entra na participação Ele falou, não Ele passou o projeto É... Chamou o Douglas e Cauê E falou, vamos fazer Fazer E aí foi Aí ele produziu a música Ele que produziu A gente gravou as vozes aqui em Maravilha, né No estúdio do Morris E mandamos pra ele As vozes e ele montou tudo lá É... E aí depois que ele montou as vozes Ficou pronta a guia E aí depois dessa guia aí Foi... Foi todo o processo, né Meu, cara Correria Pra fazer o clipe, né Organizar tudo, né Primeiro a gente ia fazer o clipe lá em Londrina, né Aí ia ficar até mais fácil pra gente Porque eles iam organizar tudo, né Só que a gente Acabou Vendo um local ali Muito bacana Muito lindo A gente pensou, vamos fazer aqui, né Em Londrina Ia ficar cômodo Porque a gente só ia chegar lá E ia gravar, né Só que aí Às vezes o custo ia ficar um pouquinho mais caro, né E aí a gente preferiu Não, vamos pegar Vamos chamar a nossa galera aqui Vamos fazer aqui Vamos trazer o Kevin pra cá Ver o que que é possível E aí foi É... Falamos com o Kevin Ele veio pra cá É... Conseguimos agendar Na agenda dele Foi numa segunda, né Porque ele é cheio de show E aí veio na segunda pra cá É... E aí foi lá Organizamos Pensa na correria pra achar a Dodian, né Pois é A bendita Dodian pra colocar no clipe Que fala na música, né A gente achou a coletadeira A tratura E foi em qual cidade a gravação? A gravação foi em São Domingos Cara, eu sou natural de São Domingos Nasci lá E... Depois, agora, né Nosso primeiro projeto Foi lá Voltei pra lá Olha só Destino É... E aí foi na correria ali Achamos a Dodian Colocamos ela no clipe É... Chamamos a galera também, né Os amigos Temos influência também O Piadas Velha Quantas pessoas envolvidas Aí na gravação Cara, envolvidas em tudo isso Acho que foi mais de 50 pessoas, né Mais de 50 A gente chamou... Porque a gente teve a ideia, né Vamos chamar os nossos amigos aqui Os influencers Pra dar aquele start, né E aí foi, cara Foi uma jogada muito maravilhosa nossa, né Que aí a gente movimentou nossas redes E foi perfeito, né Teve até o Theo Ele teve esses dias aqui, eu acho, né O Theo e o Henrique Isso, isso Isso O Theo e o Henrique tava lá O Theo das Velhas tava lá A Cris Pressoto Que é... Ela é uma influencer do Grêmio, né Ela faz viagem nos jogos do Grêmio E ela tava lá também Aí teve a nossa querida amiga Dani Daqui de Chapecó também A Dani Desordes Sim Que foi pra lá Teve o Barba Ruivo Que tava fazendo a comida pra galera De churrasco lá Aí teve os nossos queridíssimos Juninho X É... Que fizeram a gravação do clipe, né Então o Juninho ele é fotógrafo do Lopeira, né Isso Cara é fera Então foi praticamente um dia todo de gravação Sim Rapaz, a gente iniciou que horas? É... As duas, né Isso A gravação, né Mas o... A gente teve que buscar o Kevin no aeroporto Então já começou bem antes o processo, né O processo foi... Começou já de manhã Dez horas eu já tava... Tava indo vindo pra cá Pra Chapecó Pra buscar o Kevin Chegamos aí no aeroporto onze horas Pegamos ele E fomos direto Aí a gente ia almoçar lá Fomos direto Pegamos ele E aí chegamos lá Almoçamos Acho que pra... Todo mundo lá Foi umas três da tarde, né Tive a galera chegando da tarde A gente esperou todo mundo chegar Organizar e... Chegou os caminhonetes Aí teve uma... A dodinha mais antiga, né Que também conseguimos E aí foi lá... Chegou toda a galera e começamos, né Começamos a meter marcha lá na gravação Fomos do... Pensa num clipe Teve de tudo Fomos num galpão Fomos numa cachoeira Fomos numa colheitadeira Teve... Muita cena... Aguardem... 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 Se é possível trazer o Kevin também pra cá Pra fazer esse show com a gente Se for possível Vai ser... Top, né? Se não for também... Vamos pra cima Vai acontecer esse show do lançamento aí A partir do dia 25 Então... A galera tá ansiosa Imagina nós, né? Cidade é mil, né? Cidade... Perfeito Já estão convidados aqui Pra conversarmos sobre esse show do lançamento Opa, obrigado Pra nós finalizarmos então Cauê, Douglas Quais são os próximos projetos? Vocês recentemente lançaram o clipe Até pros próximos meses Aí pra 2023 ainda O que vocês estão... Vocês têm em mente aí Referente a projetos Não somente de apresentações Mas também nas redes sociais O que vocês estão preparando aí então Para o público? Assim... Esse é um tema muito interessante Porque assim... É... Nessa vida artística Falar-se bem sincero aqui Tem que estar sempre, 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 sempre Girando, né? Então a gente já tá... Nem lançou a música ainda Nem lançamos essa Já estamos planejando mais Mas já temos outras duas músicas Aqui engatilhadas, né? Mas vai ter feat Vai ter feat Vai ter mais feat Mas logo, logo, logo A gente solta nas redes aí E esse trabalho das redes Contínuo Trabalho contínuo Tem que estar postando Tem que estar postando dia a dia lá todo dia Tem que estar postando drills Tem que estar movimentando a galera, né? E a gente fica muito feliz Porque a gente tem um trabalho recente, né? Um ano, né? De dupla E tudo que tá acontecendo é... Cara, é um pouco mais de um ano, né? A gente mostrou um vídeo lá no Instagram do Douglas Que foi a do Vai Lá em Casa hoje Foi dia 27 de junho do ano passado Então vai... Claro que a gente começou um pouquinho antes, né? Uma semana antes a gente tinha ensaiado Mas é dessa data aí pra cá Então faz um pouquinho mais de um ano Então o trabalho é muito recente A gente começou com um projeto meu, gigantesco A gente... É a primeira música de trabalho, né? É... A gente tá... Cara, um sorriso de um lado ao outro do rosto, né? Tá muito feliz Só agradecer a Deus, né? Só agradecer, tá louco A oportunidade também de estar aqui No Diário de uma Suíça Nós que agradecemos E pro pessoal aí Que quer acompanhar um pouco mais Do Douglas e Cauê Como é que faz aí nas redes sociais É, né? Então pode seguir nosso Instagram, né? Que é arroba Douglas e Cauê Tem o meu pessoal que é Douglas Deck Tem o nosso YouTube também, né? Aí tem o meu pessoal também Que é Cauê Deck A gente posta lá, né? Todo dia a gente tá postando alguma coisa lá Interagindo com a galera lá Perfeito Cauê Douglas, gostaria mais uma vez Agradecer a presença de vocês Agradeço Super agradável O papo poderíamos ficar horas, horas Pois é Outros assuntos Sobre música, gravações, produções Mas não vai faltar oportunidade Em nome do Diário do Iguaçu Gostaria de desejar sucesso aí Na carreira de vocês E qualquer novidade Sempre estamos de portas abertas aí Pra conversarmos Gabriel A gente que agradece A gente que fica muito feliz Em nome da dupla A gente agradece muito Diário do Iguaçu Essa oportunidade A gente fica muito feliz E é o começo de um projeto, né? Então temos o show de lançamento Temos outros projetos aí, né? É isso aí Logo em novidades Espera vir aqui contar em primeira mão pra você Show, com certeza Vamos terminar com música então? Bora lá Vamos fazer uma moda apaixonada? Vamos lá então E você que nos acompanhou até agora Em breve voltaremos com mais convidados Super especiais E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais Arroba Diário do Iguaçu No Facebook e também no Instagram E para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região Acesse diregional.com.br Vamos com música então? Dobras e Cauê Para nós finalizarmos esse talk em especial O pior de tudo não foi Tive partido O pior será Se não voltar Tive três tipos de medo Ao se despedir Me deu um arrepio Só de pensar E amanhã E amanhã Se eu não te ver Desespero Vai bater Ai ai Oh Se vai Vou chorar E vou sofrer Meu coração Vai doer Ai ai Oh Se vai Ai 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 Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai Deixa Eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair E amanhã se eu não te ver Desespero vai bater Ai, ai, oh, se vai Vou chorar e vou sofrer Meu coração vai doer Ai, ai, ah, vai Oh, se vai Ai, ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa Eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Tchau, amor